Analise a seguinte situação, vamos lá, sublinhar para interpretar, é repetição. Um indígena foi ao banco e fez um empréstimo de R$ 5.000,00 a uma taxa de juros simples. Após 10 meses, pagou um montante de R$ 6.400,00 e quitou sua dívida. A taxa mensal de juros simples cobrada pelo banco é D. Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Primeira coisa, qual é o modelo? Qual é o tipo de capitalização que foi aplicado nesse empréstimo? Pergunta aos senhores, através do método dos 50, é uma questão de juros simples ou é uma questão de juros compostos? Coloca aí para mim, no bate-papo, juros simples ou juros compostos? Fala para o paizão, vamos lá, juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, está muito claro ali, né? É uma questão de juros simples. É uma questão de juros simples. Então, já interpretei, né? Já fiz o mais difícil, já interpretei. Já sei qual é o assunto. Já sei qual é o assunto. E já sei o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? A taxa mensal de juros cobrada pelo banco. Então, já organizei tudo na minha cabeça. Método dos 50, né? Questão é de juros simples. E o problema está pedindo o quê? A taxa mensal de juros. Qual é o próximo passo agora? Vamos lá, vem comigo. Qual é o próximo passo? Resolver. O aluno tem que ter duas coisas na cabeça dele, na hora que vai fazer a prova. Olha, como interpretar, como resolver. Como interpretar? Eu já sei. Juros simples e está pedindo ali a taxa. Beleza. Agora, como resolver? Aí entra em cena a técnica R, a segunda técnica do método MPP. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Eu tenho que usar a fórmula. Eu não vou ficar romantizando a parada, não. Tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula dos juros simples. Como interpretar? Agora, como resolver? Como é que eu vou resolver essa questão? Tem que saber a fórmula dos juros simples. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha do juros simples? Está aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Essa é a fórmula dos juros simples. Agora, eu vou coletar as informações do problema. Cabeça de gelo. O que o problema está me dando de informação? Vou pegar ali os ingredientes para poder jogar na fórmula. Vamos lá. Ele me deu o valor do empréstimo, que é 5 mil. Então, o capital vale 5 mil. Não é isso? O valor do empréstimo é a mesma coisa que o valor do capital. O capital é o empréstimo. Então, o capital vale 5 mil. Há uma taxa de juros simples. E após 10 meses, ele pagou o montante de 6,4 mil. Então, o montante vale 6,4 mil. E ele contratou esse empréstimo por um período, por um prazo, para ser pago, em 10 meses. E está querendo saber o valor da taxa de juros. Ponto. Já organizei tudo. Agora, vamos lá. Se ele me deu o capital e o montante, em outras palavras, ele me deu os juros. Porque juros é montante menos o capital. Vamos lá. É só você organizar as ideias. Ele pegou o empréstimo de 5 mil reais e pagou 6,4 mil. E aí? O banco te cobrou juros? Sim. O banco te cobrou juros de quanto? De 1.400 reais. Então, os juros, nada mais é que o montante menos o capital. Agora sim, eu já tenho as informações necessárias para aplicar a fórmula. Vamos lá. Ó, juros. Qual é o valor dos juros? Quanto o banco te cobrou de juros? 1.400. É só substituir, cara. Fica com medo não. Vamos lá. 1.400. É igual o capital. Qual é o capital? É o valor do empréstimo. 5 mil. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Que é quanto? Qual foi o prazo? 10 meses. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Aí, o que o tio Marcão vai fazer? Eu vou passar o cerol. Ó. Tchuc, tchuc. Tchuc, tchuc. Aí, organizando aqui a bagunça, vai ficar 1.400. É igual. 50 vezes 10. Presta atenção, escrivão. Vamos lá. Estudar. O que é estudar? Estudar, revisar e exercitar. Agora é o momento de você estudar. Ou seja, não é para você escrever. É para você prestar atenção. Tá? Ah, da onde saiu isso? Né? Aí, começa o inimigo a entrar na tua mente. Então, presta atenção. 50 vezes 10. Vai dar quanto? 500. Então, vai ficar 500i. Já vou passar o cerol nos zeros, ó. Ó. Pou, 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 pou. Vai ficar 14. É igual a 5i. E é igual a 14 divididos por 5. Que vai dar quanto, família? 2,8%. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Fala para o tio Marcão. Gabarito, letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Marco V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no BNB, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? Se você quer aprender de verdade, para gabaritar, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica, para fazer essas continhas, com vírgula, às vezes cai numa equação de segundo grau, enfim. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática para a Cisgrã-Rio, com mais de 200 questões resolvidas em vídeo. Você vai levar um curso de matemática financeira para a Cisgrã-Rio, com mais de 100 questões resolvidas em vídeo. Um curso de língua portuguesa, focado na Cisgrã-Rio, com mais de 100 questões. Você vai ter acesso ao suporte de dúvida do aluno. E você vai ter acesso ao curso de matemática. Curso de exercícios de matemática. Curso de exercícios de língua portuguesa. E a rota de estudos está personalizada, vamos dizer assim, direcionada para as aulas do concurso do BNB. Então, se somarmos todos esses valores, aí é a continha de padaria. Seu curso sairia por R$ 1.846,00, mas hoje você vai pagar por tudo isso, com todos esses benefícios, apenas R$ 12,40,98 ou R$ 397,00 à vista. É isso mesmo. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 vezes. Ou R$ 397,00 no Pix. Beleza? Agora, fica a seu critério. A Suelen já está colocando aí o link do curso. E esse curso, com certeza, vai mudar a história da sua vida no BNB. Vai mudar, porque você vai ser aprovado. A história da sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser aprovado. Eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar. Tá legal? Aí, qualquer dúvida, você entra em contato aí com a Suelen, que ela vai te dar a direção correta. E aí, olha só. E aí, olha.